Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Estão bem mesmo? Muito bem. Estão prestando atenção em todas as aulas? Todas as aulas? Beleza, não estão aí de bobeira, olhando para o tempo, olhando o que fazer, porque tem muita coisa para fazer. Tem que estudar, prestar atenção em todas as aulas, ajudar os pais nas tarefas de casa também, arrumar o quarto, ajudar a lavar a louça, limpar a mesa, arrumar a mesa, não é? Isso, não fique aí olhando para o tempo, não. Tem que estudar sim, tem que fazer as atividades sim. Não é só para ficar brincando, 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 não. Tem a hora de brincar e tem a hora de estudar, tá bom? Então vamos lá. Hoje nossa aula é sobre história. Vamos ver agora história, se você tem um livro, está lá na página 178. Nós estamos falando sobre os períodos do dia, certo? Manhã, tarde, noite. E também hoje a gente vai falar sobre a natureza e os períodos do dia também. O que a natureza tem a ver com os períodos do dia? Se você abrir lá no livro lá, você vai ver, ó, uma tribo indígena e que eles se baseiam os períodos do dia pela natureza, tá bom? Esse assunto sobre essa tribo eu vou deixar para outra aula, para a próxima aula, tá? Mas a gente vai continuar aqui na página 178, tá? 178 de história, natureza e os períodos do dia. Vamos continuar com essa, falando dessa aula, desse assunto sobre a natureza. Você está vendo aqui atrás de mim um relógio? Quem tem um relógio em casa? Todo mundo tem um relógio em casa, né? Relógio é importante para marcar o quê? O tempo, não é? Para marcar o tempo. É muito importante para a gente saber que horas tem que almoçar, que horas tem que dormir, qual é o horário do seu filme preferido, da sua novela, preferido do programa, preferido que você gosta, né? Então, o relógio é muito importante, mas antigamente, lá atrás, muito antes de inventarem o relógio, não existia o relógio, as pessoas baseavam o tempo pela natureza, sabe? Já vimos o que é natureza, que é o meio ambiente, os pássaros, o canto dos pássaros, tá vendo? Esse aqui, dá para ver aí? É um passarinho que tem aqui atrás, aqui eu estou apontando para ele, ó, um passarinho. Quando o passarinho começava a tocar, a cantar, quando o galo começava... É porque já sabiam que o sol despertou e já era de manhã, sim. Antes de inventarem o relógio, as pessoas baseavam o tempo, os períodos do tempo pela natureza, elas acordavam para trabalhar com o som dos pássaros, com o som do galo, olhando a luz do sol. Vocês viram aí? Lembra da aula passada? Eu trouxe de novo, ó. A pessoa dormindo, aí quando o sol acorda, hum, o sol acordou e aí está na hora de levantar, com preguiça, mas levantou para ir trabalhar ou ir para a escola e depois o sol vai indo embora de novo e vai se pondo, o sol está indo embora de novo e quem vem de novo? A noite, não é? Então, quando o sol ia embora, além do pássaro, além do pássaro, né? Além dos passarinhos, quando acordavam as pessoas de manhã, outra coisa também que se usavam para medir o tempo, como estava o tempo para saber que horas era, já que não tinha relógio, era os pássaro, era os pássaro, o galo, o sol, a luz do sol, aí quando a luz do sol ia embora, então, quer dizer que estava na hora de quê? De ir para casa para dormir, não é? As pessoas também observavam o rio. Quando o rio enchia, elas sabiam que era aquele tempo de cheia, então, elas mediam o tempo de cheia. Por exemplo, eu vou visitar a minha avó quando o rio encher. Não tinha calendário, não tinha calendário ainda, não tinha o calendário com os meses e os dias, não tinha o relógio. Então, aí eu vou visitar a minha tia. Um exemplo, quando o rio secar, então, o tempo também era medido pelo rio. Também quando eles plantavam, quando eles iam plantar lá a semente. Aí ela crescia, aí quando começava a dar flor, a árvore, eles sabiam que depois que dar flor, vinha a fruta. Olha só que legal. Então, eles olhavam, daqui a pouco vai dar fruta, vai ter fruta naquela árvore, né? Então, é hora de colher. Aí, outra coisa também interessante. Você já viu aquelas flores que quando o sol desperta, quando está de manhã, ela abre? Quem já viu? A flor abre, como aqui a minha flor aqui atrás. Ela abre, essa flor abre. E quando vai ficar de tardezinha, a flor fecha. Ela vai fechando. Então, eles percebiam que, olha, quando o sol desperta, quando é de manhã, então é de manhã, né? Olha, a flor abre. E quando está indo de tardezinha, a flor o quê? Fecha, olha só. E quando estava para anoitecer, então quando eles passavam e viam que as flores estavam fechando, ah, vai a noite, vai ficar escuro, vai ficar de noite. Então, não é hora de trabalhar, não. É hora de ir para casa, porque já que não tinha o quê? Relógio. Não tinha relógio para medir o tempo. Aí as pessoas começaram a perceber que esses acontecimentos, a flor abria, fechava, o sol despertava, e depois sumia, aí vem o passarinho cantando, aí vem o galo cantando. Isso acontecia todo dia. Isso se repetia. Então, eles começaram a contar o tempo através dos fenômenos da natureza. Olha só que legal. Através das coisas que aconteciam na natureza. E também outra coisa também interessante, que não era só pelo sol que eles contavam o tempo, se era de manhã ou de tarde, mas pela lua também. A nossa lua, cadê a nossa lua? A nossa lua aqui, também serviu para contar o tempo. Através da lua, eles inventaram, as pessoas que não tinham relógio, não tinham nada naquele tempo, o calendário, as semanas, os dias das semanas, o calendário. Olha só. Tudo isso por causa da natureza, dos fenômenos da natureza. Outra coisa também que eles começaram a perceber, que a passagem do tempo, também eles podiam medir pelo envelhecimento das pessoas. que passavam algum tempo, as pessoas começaram a ficar enrugadas, desculpa, enrugadas. Começavam a ficar mais fraquinhas quando andavam, não tinha aquele pique para ficar correndo, andavam mais devagarzinho. Então, eles mediam essa passagem do tempo também pelo envelhecimento das pessoas, pelo envelhecimento. Tudo isso fez parte para medir o tempo, já que eles não tinham ainda o relógio. E com isso, eles foram criando, criaram o calendário, não é? Criaram um relógio, viu? Mas tudo isso surgiu por causa dos fenômenos que acontecem na natureza. O sol, a lua, a flor que fecha, que abre, o passarinho que canta, o galo que canta. Isso acontece também, se você for olhar lá no nosso livro, lá na tribo. Essa aqui é uma tribo, a gente vai falar mais sobre ela semana que vem, na próxima aula, tá? Na aldeia, os pássaros cantam, as cigarras tocam, cigarras é um bichinho tipo um besouro, que canta, que grita, que só. E as crianças se levantam. Essa aqui é a tribo da aldeia, Nambiquara. 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 É a tribo indígena lá, ó. Viu aí? E a gente vai falar mais sobre como, semana que vem, nós vamos falar sobre como as tribos indígenas, elas se baseiam, um tempo, também pela natureza. Sim, tudo é pela natureza, tá? Ó, as crianças brincam, riem, dançam, e ouvem histórias do passado, elas se alegram aqui, não tem relógio, mas tem algo aqui, ó. Se você perceber aqui na árvore, ó, tem um passarinho cantando, então, ó, e o sol, e o sol tá se pondo ou despertando, né? Então, a natureza também nos ajuda a medir o tempo, pra gente saber. A gente já viu semana passada sobre o sol e a lua, a posição do sol, se é de manhã, de tarde, de noite, de acordo com o relógio. Hoje nós estamos vendo que a natureza também pode indicar os períodos do dia. Beleza? Estamos entendidos? Então, vamos fazer os exercícios, se cuidem, como é que vocês estão? Estão se cuidando? Estão se cuidando mesmo? Mesmo, mesmo, mesmo? Tem que se cuidar, pra quando a gente voltar pra sala de aula, tá todo mundo forte, com pique, com vontade de fazer todas as atividades, sem preguiça. Se você tá em casa, não é pra ficar com preguiça. Não, não pode ter preguiça pra estudar. Tem que estudar, sim. Nós estamos no primeiro ano do ensino fundamental. Olha só, não é mais bebezinho, não. Agora vocês já são grandes, já estão ficando grandes, já. Então, tem que estudar. Não pode ficar com preguiça, não, de não querer estudar, não quero estudar. Não, tem que estudar, sim. Não quero ver. Não quero ver. Primeiro ano com preguiça, não. Não quero ver, não. Tá bom? Aproveitando, já pra não esquecer, tá? Eu quero desejar um feliz dia das mães para todas as mamães de vocês. Muitos beijos, tá? Eu sei que nós estamos longe, não vamos ter nenhuma dança, nenhuma festa. também que a gente queria, né? Fazer aquela dança, aquele ensaio bacana. Mas o mais importante é estar a família junta, reunida, abraçada nesse dia, tá bom? Mesmo que você não comprou ainda o presente, porque não tem nada aberto, tá tudo fechado, né? Mas o importante é você estar pertinho da sua mãe. Se a sua mãe tá longe, liga pra ela todo dia pra saber como ela tá, se ela tá perto. Ou se você tem uma avó, uma tia que você considera como mãe também, que mãe que cuidou de você. Aí você dá uma ligadinha pra ela também. Liga pra ela lá, diz que você tá muito, com muita saudade, tá muito feliz, tá com muito feliz de tê-la, de ter conhecida e por aí vai. Beleza? Mas o importante é o quê? Valorizar as pessoas que estão aí do seu ladinho com você, tá bom? Então aproveitem esse dia. Eu sei que é diferente dos outros, né? É um dia diferente. Muito estranho às vezes, né? Porque tá em casa, não tem nada, não tem festa, não tem nada. Mas aí, ó, dá um abraço por mim e na sua mãe, dá um beijo e um abraço nela que logo a gente vai estar juntos, tá bom? Vamos orar pra que isso aconteça, tá bom? E a gente se vê na próxima aula. Tchau!